Música 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 É impossível, mas eu só lhe fazer Eu só lhe mudar, só pisar Eu só olho o Senhor e controla Eu canto fora, ele é meu pai É impossível, mas eu só lhe fazer Eu só lhe mudar, minha vida E quando eu vou, o Senhor me consola Eu canto fora, ele é meu pai Eu tenho resposta, eu tenho resposta Eu tenho resposta pra mim Eu tenho resposta, eu tenho resposta Eu tenho resposta, eu tenho resposta Eu tenho resposta, eu tenho certeza Eu tenho resposta, eu tenho submarines A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL